Você, quando tem que fazer uma análise de um processo de soldagem, se preocupa em fazer análise de fumo metálico ou poeira metálica? Se sim, esse vídeo é pra você. Nunca mais faça uma análise de poeira metálica e fumo metálico. Veja o porquê nesse vídeo. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, sou higienista ocupacional certificado e sou aqui, diretor executivo da Analytics Brasil, que é o seu laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, em que o nosso foco é ser seu porto seguro na tomada de decisões sobre análises químicas para a HO e sou também criador do método HO Fácil de Agentes Químicos, um método que vai te deixar totalmente preparado para atuar no mercado de higiene ocupacional, tornando os agentes químicos fáceis. E aí, você já se deparou com uma análise de fumo metálico, poeira metálica, ou já precisou solicitar o laboratório para fazer uma análise de poeira metálica ou fumo metálico? Pois é, isso é um grande problema. Esse é um erro muito comum que está jogando na bala vários profissionais que estão errando e comprometendo a sua carreira. Você quer saber o porquê? Espera um pouquinho, porque você já sabe o que você tem que fazer agora. Antes de eu começar o nosso vídeo, eu já paro aqui e te falo, olha, dá um like aqui nesse vídeo para a gente, dá um joinha aqui embaixo e também se inscreva nesse canal. Pô, eu descobri que mais da metade das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no nosso canal constantemente não estão inscritos nesse canal. Nós temos um problema grave na formação de muitos profissionais na área de segurança do trabalho. Seja você técnico de segurança do trabalho, seja você engenheiro de segurança do trabalho, ou até os tecnólogos em segurança do trabalho. Muitos, muitos ainda pensam ou ensinam a esses alunos que os agentes químicos são as poeiras, os fumos, as névoas, as neblinas, e isso é um erro grande, muito comum, e eu escutei isso da boca de alguns dos meus alunos que vieram para o método H-O-Fast de agentes químicos, e depois do nosso método eles saíram transformados. Esse é um grande erro, por quê? Não existe análise e não existe o agente poeira ou fumo metálico. Não existe. Por que que não existe? Porque eu tenho que olhar direcionado no agente químico. Quando eu estou falando de um agente químico, eu estou falando do agente que pode causar um dano. Então, no caso de solda, por exemplo, eu estou falando ali do óxido de ferro, do alumínio, do níquel, do zinco, do manganês. Eu estou olhando para esses agentes especificamente. E não para a poeira, fumo. Não, não é isso que está no limite. A poeira, o fumo, a névoa, a neblina, nada mais, nada menos é do que a forma como o agente se dispersa no ar. Mas, nossa senhora, Leandro, como assim? Eu aprendi esse negócio a vida inteira. Agora você veio falar que poeira e fumo não existem? Calma. Eu sei que pode estar dando um tilt aí na sua cabeça. Então, é o seguinte. Quando eu estou falando de poeira e fumo, é igual eu te falei. É como esses agentes se dispersam. O que é uma poeira? São partículas sólidas suspensas no ar, geradas por meio de processo em que há rompimento do sólido. Então, eu tenho um material sólido, aplico força ao rompimento desse material. E o que é um fumo? Mais exclusivamente um fumo metálico. É quando eu tenho um material sólido, eu aqueço esse material, ele liquefaz, evapora e depois solidifica no ar. O fumo metálico tem um processo a mais. Então, é um metal que quando você aquece ele, ele vaporiza, ele liquefaz, vaporiza e solidifica no ar, geralmente por forma de sólidos. Então, ali tem uma reação química. Então, é isso. Quando eu estou falando fumo metálico, eu estou falando desse tipo de agente. Ou seja, da forma que os agentes podem se dispersar. Então, eu posso ter um fumo metálico de manganês, eu posso ter um fumo metálico de óxido de ferro, eu posso ter um fumo metálico de níquel. Como eu posso também ter uma poeira metálica de manganês, de óxido de ferro, de zinco, etc. Por quê? A poeira e o fumo é simplesmente a forma que o determinado agente se dispersa no ar. E isso é crucial, gente. Porque vira e mexe, quando a gente está aqui chegando alguns clientes novos, que às vezes trabalham com outro laboratório que não é a Analytics Brasil, eles se deparam e às vezes solicitam essa análise de fumo metálico. E o laboratório vai lá e faz uma varredura. E de nada isso adianta, porque muitas vezes você pode estar sendo ludibriado. Por quê? Você não sabe o que você precisa analisar. E o laboratório muito menos, porque fumo é só a forma que os metais se dispersam no ar quando se tem um processo de aquecimento. Por exemplo, a solva. Então você tem que pedir uma análise de manganês, óxido de ferro, titânio, dióxido de titânio, zinco, níquel e não fumos metálicos. Fumos metálicos não adianta. O que vai acontecer? Muitas vezes o laboratório vai fazer aquela varredura e vai te dar um monte de resultado. Mas e aí você pode estar na vala, porque você não soube enquadrar bem esse agente nas normas. Porque nas normas não falam lá fumos, exceto por cobalto. Mas ele fala, na verdade, é o agente. Olha na CGH. Olha na NR15. No anexo 12, quando fala do manganês, até fala assim, ó, fumos de manganês e poeira de manganês. Olha aí, mais um exemplo que você tem que saber o que é o processo e o agente. Então, na hora de você caracterizar o processo, você tem que saber isso e não pedir análise de poeira e fumo. Isso vale para todas as substâncias. Não adianta mais você falar, ah, preciso de uma análise de poeira. Poeira de quê? Então, fique atento a isso para você não cometer esse erro. Isso é um amadorismo. É um amadorismo muito grande. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Isso não é sua culpa. Infelizmente, o nosso mercado está cheio de profissionais que saíram de suas formações sem ter esse conhecimento. E começaram a atuar. E algumas coisas se tornaram verdade. Como essa questão do fumo, da poeira, etc. E muitos profissionais replicam isso por anos e acabam até passando para as novas gerações. Mas isso é um erro, tá? Eu estou aqui para te ajudar. Então, não é porque você vem fazendo isso durante muito tempo que está correto. Então, foca no que deve realmente ser feito no agente. O seu reconhecimento de riscos químicos tem que estar relacionado ao agente. E não a forma que ele se dispersa para você solicitar a análise. Então, quando você for para o laboratório, peça ao laboratório a análise do agente. E a observação do processo vai te ditar como você vai enquadrar o resultado que você vai receber do laboratório. E aí, de acordo com os limites. Por exemplo, o anexo 12 da NR15, que é o manganês, que tem fumo e a poeira. Então, você observa o processo e você vai coletar o resultado que vem do laboratório e enquadrar em um dos dois limites. A sua observação do processo é muito importante. Mas o laboratório não consegue te dar um milagre de fazer uma análise de fumo. E aí, gostou desse vídeo? Antes da gente ir embora, eu queria saber. Você quer aprender mais sobre agentes químicos para a higiene ocupacional? Entender de vez essas coisinhas que, às vezes, ficam te assolando e que você não aprendeu durante a sua formação? Pois é, eu tenho uma boa notícia. Toda terça-feira, às 19 horas, eu faço uma aula ao vivo sobre agentes químicos para a higiene ocupacional. Então, se você quer participar dessa aula, ela é gratuita. Basta você clicar nesse link que está na descrição desse vídeo aqui e se inscrever para as nossas aulas ao vivo. Toda terça-feira, às 19 horas. Vem para a nossa aula e me deixa te ajudar a tornar os agentes químicos para a H.O. fácil. Esse é o meu grande objetivo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Se inscreva no nosso canal também, porque isso é muito importante para mim. Mais da metade das pessoas que estão me assistindo aqui não estão inscritas no nosso canal. Se você se inscrever nesse canal aqui, você vai receber em primeira mão todos os nossos conteúdos. Todas as vezes que a gente subir um conteúdo aqui para te ajudar, você vai receber em primeira mão. E também, me manda sua dúvida. Todo dia eu estou lá no meu Instagram com uma caixinha de perguntas e respostas. E é onde que eu trago aqui as perguntas para o meu quadro da Analytics Responde. Eu espero te encontrar em um próximo vídeo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.